Sou o amor passageiro que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não, posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Soprendo assim Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais